Sim, como é? A sinopse do drama é quando a porta para o outro mundo se abre, demônios existem lá, a Gu Sayang está possuída por um desses demônios, e Yong Haesang pode ver o demônio que possuiu a Gu Sayang. Eles vão tentar descobrir a verdade por trás das mortes misteriosas relacionadas aos 5 objetos sagrados. Para falar das minhas primeiras impressões, eu preciso falar sobre o que acontece nesses 4 primeiros episódios, eu não considero um spoiler, já que é mais uma apresentação do drama, mas fica aqui o meu alerta para quem não gosta. Também aqui eu vou deixar um alerta para gatilhos sobre o tema suicídio. Também acho importante destacar que o drama é de gênero terror, apesar de eu não achar que é um terror muito pesado, e olha que eu sou medrosa e não gosto de assistir terror, mas fica aqui esse alerta para quem não gosta. O drama começa nos apresentando ao pai da protagonista, que é um professor de folclore, e ele está realizando um tipo de ritual, ele meio que já estava esperando por algo, até que alguém bate na porta, e quando ele abre, ele se vê, logo depois nós já temos a cena dele se suicídio. Depois nós vamos conhecer o professor Yong Jong-si, que também estuda folclore, e estuda as teorias do pai da protagonista. Ele consegue ver esses demônios, e ele luta para tentar salvar as pessoas desses demônios. Depois nós fomos apresentados a nossa protagonista, a Gu Sayang, que está passando por uma situação bem difícil. Ela e a sua mãe sofreram um golpe, então ela está passando por muitas dificuldades financeiras, ela tem vários empregos para tentar pagar as contas, então ela vive uma situação bem difícil, e agora toma esse golpe ainda para ajudar. Logo depois, junto com a Gu Sayang, a gente vai descobrir que o pai, que ela achou que havia morrido há muitos anos atrás, na verdade estava vivo, só que ele havia morrido naquela noite. A mãe havia escondido isso dela, que o pai estava vivo, ela mentiu, falando que o pai tinha morrido. A gente ainda não conseguiu entender por esses quatro primeiros episódios o motivo, mas com certeza no decorrer dos próximos episódios vai ser explicado. Então a prota chega na casa que era do seu pai, para prestar ali a sua última homenagem a ele, lá ela vai conhecer a sua avó, entrega para ela um presente, que segundo a avó foi o pai que deixou para ela. Quando ela abre o presente, ela encontra um acessório de cabelo, e logo a gente entende que é nesse momento que ela é possuída por um demônio. Vai ser quando também ela vai conhecer o Yeon Jung-si, que também foi até a casa que era do pai dela, para prestar uma última homenagem. E isso também acontece porque antes do pai da protagonista morrer, ele enviou um bilhete para o Yeon Jung-si, pedindo para que ele cuidasse da filha dele. Ou seja, ele já estava esperando que algo aconteceria, e que a filha precisaria de cuidado. Ele vai tentar de tudo para entrar em contato com ela, inicialmente ela vai rejeitar, até porque é um estranho, né, porque que ela atenderia. Até que vai acontecer uma situação que vai colocar eles novamente frente a frente, ele vai contar tudo isso para ela, sobre fantasmas, e sobre ela estar possuída por um demônio que ele já consegue ver. É claro que inicialmente ela não vai acreditar nessa história toda, e vai embora, até que várias situações vão acontecer com ela, e ela realmente vai chegar à conclusão de que tudo é verdade, e ela realmente está possuída. Ela então vai aceitar se juntar a ele para investigar por que que o pai deixou esse objeto para elas, sabendo que pertencia a um demônio. Eles vão tentar descobrir qual é a história desse demônio, vão tentar salvar as pessoas, porque esse demônio ele mata as pessoas que a Gu Sayang não gosta. E ele comete essas mortes através do suicídio. Além disso, a gente descobre que esse fantasma que possuiu a Gu Sayang, é o mesmo que matou a mãe do Yeon Jung-si. No drama também nós vamos ter dois detetives, que é o Yi Han-su, que conhece a Gu Sayang, eles estudaram juntos. E também tem o detetive mais velho, que é o Seo Moon-jung, que era o detetive encarregado na época da morte da mãe do Yeon Jung-si. Eles também vão investigar essas mortes, principalmente porque eles começam a suspeitar da Gu Sayang. Isso aconteceu no primeiro e no segundo episódio. No terceiro e no quarto, a gente vai entender que o drama, ele vai caminhar com casos. A gente vai ter histórias secundárias, casos de mortes, que vão se conectar com a nossa história principal, que vão se conectar com a protagonista. Eu anotei alguns pontos que foram as minhas primeiras impressões, né, desse drama. E começando pelo elenco, né, não tem como falar, já que a gente tem aí no elenco a Kim Tairi, que é uma atriz maravilhosa. Inclusive, recentemente eu trouxe um post lá no Instagram, aqui na comunidade, destacando essa personagem da Kim Tairi. Destacando o ótimo trabalho que ela vem fazendo nesse drama. Quem viu ela em 2521 e tá vendo ela agora em Fantasmas, com certeza entende do que eu tô falando e tá chocada de como a atriz tá diferente. Fora que, na verdade, ela tá tendo que lidar com duas personalidades, né? Da Gu Sayang sem estar possuída. E quando a Gu Sayang tá possuída por esse fantasma, por esse demônio, que são personalidades totalmente diferentes. Olha, a atriz tá arrasando. A gente também tem o Jung-si, que interpretou o irmão Jin em Tudo Bem Não Ser Normal. Esse ator é maravilhoso, eu tô gostando bastante de poder ver ele novamente aqui. E o Hong-kyung, que é um ator que também tem ganhado bastante destaque recentemente. Ele vem de uma leva de dramas de grande sucesso. E aqui também eu tô gostando do personagem dele. E torcendo pra ele não ser um vilão aqui, já que nos outros dramas que ele fez aí recentemente, ele acabou se tornando um vilão. Eu espero que aqui seja diferente. Outro ponto positivo é que a produção, pelo menos até esses quatro primeiros episódios aqui, tá muito bem feita. Junto com a produção, eu destaco também os efeitos visuais. Como o drama tem um pouquinho dessa pegada de fantasia também, essas questões dos fantasmas, dos demônios. É necessário também a utilização de efeitos visuais. E até agora, esses quatro primeiros episódios, tá muito bem feito, usado na medida, nada forçado. Não ficou artificial, então eu tô gostando bastante disso. Outro ponto positivo é o roteiro. Já deu pra perceber que é um roteiro bem construído. Se o roteiro é bom, com certeza o drama vai ser muito bom. Outros pontos positivos que eu anotei sobre o drama é esse clime de suspense. Na verdade, pra mim, eu daria mais um gênero de suspense do que de terror pro drama. Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de gênero. O drama, né, tá transmitindo bastante curiosidade. Então, você quer assistir os próximos episódios. Mesmo que em alguns momentos você fique ali com um pouco de medo. Você tem essa curiosidade de saber o porquê, o que vai acontecer. E também teorias, né, a criação de teorias. Não criar teorias assistindo o drama é meio que impossível. Eu gosto bastante desse tipo de drama que prende a sua atenção. Que te força a pensar, a assassinar. Que você realmente mergulha ali dentro da história. Essas são as minhas primeiras impressões do drama. Eu tô gostando bastante. Surpreendentemente, eu não esperava gostar. Só resolvi dar uma chance por conta da Kentari. Que é uma atriz que eu gosto bastante. Mas acabei gostando do drama. Vou continuar acompanhando. Eu indico o drama pra quem gosta desse tipo de gênero. De terror, de suspense. Pra quem não tem problema com isso. E nem também sobre a questão do suicídio. Que é bastante retratada aqui nesse drama. E pelo jeito vai ser assim até o fim. Então se você não tem problema com isso. Eu te indico sim a acompanhar o drama. Interessante estar encaminhando pra ser uma boa produção. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E ficar por dentro do universo do Doremeiro. Me segue no Instagram também. Lá eu sempre tô postando que eu tô assistindo em tempo real. Notícias. E interage comigo por lá também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!